O Natal é uma época muito especial. Eu já recebi um presente e tudo, já repararam? Pois damos mais abraços, recebemos mais carinhos, partilhamos mais presentes, mas os presentes mais bonitos que podemos dar a alguém não estão à venda. Pois são histórias, poemas, segredos, canções. No Família Família, nós também temos um presente especial para si. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL